Obrigado, presidente. Colegas, eu quero apenas registrar a minha solidariedade com o povo do Espírito Santo nesse momento difícil e me juntar a tantos quantos aqui nessa tribuna, já manifestaram a preocupação com o desenrolar dos fatos na área de segurança naquele Estado. Preocupa-me também, senhor presidente e colegas parlamentares, a situação de outros estados, em particular do meu estado, Rio de Janeiro, que vive uma situação calamitosa, principalmente na área da execução orçamentária, do pagamento dos salários dos funcionários públicos. Estamos sentados num barril de pólvora no Rio de Janeiro. Apelo ao senhor presidente, ao ministro da Fazenda, para que solucione logo os acordos que já foram firmados. E ao próprio Assembleia, que vote imediatamente as contrapartidas para que recebamos no Rio de Janeiro os benefícios de pagar o atrasar dos salários dos funcionários públicos. Obrigado, presidente, pela sua atenção. Obrigado, senhor deputado, conselho.